oi galera do youtube esse é meu canal minha vida no sítio antes de mais nada deixa o like se inscreva no canal e ative o sininho gente o vídeo de hoje vai ser uma deliciosa papa sabor cremo gema está vendo esse sabor aqui cremo gema é uma papa deliciosa e fácil de fazer então os ingredientes que nós vamos usar é a massa né cremo gema leite em pó da sua preferência açúcar gosto e 400 ml de água bom então vamos lá você vai usar o leite o leite em pó da sua preferência 4 colher sopa duas três quatro em seguida você vai colocar a cremo gema 4 colher sopa um dois três quatro açúcar você vai colocar a gosto eu vou colocar três colher sopa um dois três em seguida você vai colocar um pouco das quatrocentas 400 ml de água você vai colocar um pouco e agora é só você ficar mexendo até ficar grossa o leite em pó fica um pouquinho assim e vai misturar esse ingrediente já liguei o fogo vou colocar o restante das quatrocentas ml de água vou colocar o restante agora é só você ficar mexendo até ficar grossa o leite em pó fica um pouquinho assim umas bolotinhas mas não tem problema não agora que você vai ficar mexendo vai dissolver o restante do leite que ficou assim essas bolotinhas você vai dissolvendo assim ó e mexendo e esperar a papa ficar grossa veja veja ela já ficou grossa rapidamente a papa fica grossa agora aqui você vai marcar um minuto um minuto já pode desligar e já está boa e já se passou um minuto vou desligar e mostrar para vocês vou colocar aqui no prato coloquei aqui no prato veja agora é só esperar esfriar e é tudo de bom né esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado deixe o like se inscreva no canal ative o sininho para receber todos os meus vídeos até a próxima valê valeu Asta é a escala.